Bom, começaremos a fazer o experimento do nosso circuito de detecção de terremoto, detecção de tempestade e detecção de alagamento. Então, inicialmente, temos os gráficos do Kibana e uma filmagem da placa instalada no local aqui de teste. Eu coloquei um copo d'água para demonstrar o nível, o sensor de nível de água em funcionamento. Agora, no momento, eu vou encher esse copo d'água e a boinha vai levantar e vai acionar o equipamento, certo? Demora alguns instantes para ser demonstrado no Kibana, pois esses dados primeiro vão para o Elasticsearch e então serão mostrados no Kibana. O primeiro gráfico que a gente pode ver acima é o de acionamento da boia. Vamos ver se atualizou, certo? Então, temos aqui esse pico demonstrando o acionamento da boia. E recebemos uma notificação de alerta de enchente. Como eu estou muito próximo à mesa, acredito eu que eu tenha esbarrado no sensor de tilt quando eu fui mexer na garrafa. O sensor de tilt é o que vai detectar os terremotos na região. Ele é muito sensível, então sempre que eu toco aqui, por exemplo, perto dele, ou eu movimenta a placa, ele vai ser acionado. Podemos ver no Kibana também, que agora teve uma subida bem grande do sensor de tilt e provavelmente também vai receber uma notificação logo logo do acionamento desse sensor. Eu só não recebi até agora, porque eu tenho um delay para receber essas notificações e agora há pouquinho eu recebi uma notificação do tilt e eu apaguei. Eu recebi essa notificação há 6 minutos atrás e o sensor de tilt tem um delay para ele enviar em meses novamente cerca de 10 minutos. Então talvez vai demorar um pouquinho para receber outra notificação do tilt. Então enquanto isso eu vou demonstrar os outros sensores em funcionamento e a gente tem, por exemplo, a detecção de tempestade. Essa detecção é medida pelo aumento repentino de temperatura e a queda de luminosidade. Para demonstrar isso, eu vou fazer de uma forma meio brusca, esquentando o sensor de temperatura e escurecendo o sensor de luminosidade. Podemos ver aqui no Hitmap as partes mais claras demonstram, no caso do azul, quando está mais claro significa que a iluminação está maior. Quando está mais escuro significa que a iluminação está menor, ou seja, o dia está mais escuro. No caso da temperatura, o verde mais claro significa mais quente, o verde mais escuro significa mais frio. Como a gente está mostrando aqui intervalos de tempo pequeno, o gráfico não é tão preciso. Porém, para a gente demonstrar isso no vídeo, fica complicado pegar amostragens maiores, porque o intervalo para a gente visualizar os dados também seria maior. Então, para não deixar o vídeo muito longo, eu estou mostrando aqui um intervalo de 5 segundos. 5 segundos? Não, 5 minutos. No Kibana estamos olhando 5 minutos. 5 minutos passados. Quando, na verdade, o nosso gráfico, o ideal para os nossos scripts de monitoramento, são de intervalos de 24 horas. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou tapar o sensor LDR, vou deixar ele escuro, e ao mesmo tempo eu vou esquentar o sensor de temperatura com um secador de cabelo normal. Então, eu vou esquentar o sensor de temperatura, e eu vou escurecer o LDR. Isso provavelmente em pouquíssimos segundos a gente vai perceber, a gente vai receber uma notificação, um alerta de tempestade, nesse atual momento. Por quê? Porque esquentou muito rápido, escureceu muito rápido. Então, nesse caso, a gente detecta tempestades. A gente pode ver aqui no gráfico, que a temperatura aumentou, e a luminosidade diminuiu. Vale lembrar que aqui nesse gráfico, quando a gente está olhando as linhas, quando o verde desce, significa aumento de temperatura. Quando o azul sobe, significa diminuição de luminosidade. Então, nesse exato momento, os dois se cruzaram aqui, e a gente detectou uma possível tempestade. E também, novamente, como eu bati na mesa, foi detectado um novo terremoto, porque o sensor de tilt foi acionado, quando eu posicionei o secador na mesa, e a mesa tremeu. Dessa forma, com esse vídeo, a gente demonstra o nosso experimento, que é a detecção de tempestade, o acionamento da boia por nível de água, para detectar enchente, e o detector de terremotos, que é acionado através, a notificação é disparada através do tilt, do acionamento do sensor de tilt. Bom, espero que vocês tenham gostado. Façam comentários aí no Instructables, por favor.